O ator português Diogo Murgado é Jesus na série. Ele se encontrou com o correspondente Téo Taveira, às margens do rio Tejo, em Lisboa. Jovem, bonito, galã, Diogo vive o auge da fama. Já fez dez filmes. Um deles, Red Butterfly, acaba de ser rodado nos Estados Unidos. Estrelou doze novelas e vinte e duas séries, mas nunca foi tão famoso como depois de atuar em a Bíblia. Obrigado, obrigado a vocês. Beijinho. Olha, viu? Diogo Murgado tem 33 anos, a mesma idade do personagem que o revelou ao mundo. Como devemos imaginar o reino de Deus? Ele diz que interpretar Jesus é um grande desafio, mesmo para um ator tarimbado. Jesus não foi um papel, não é um papel. É uma entidade viva e isso muda tudo. Não é uma figura histórica, não só uma figura histórica. É uma figura que está viva no coração de milhões de pessoas em todo o mundo, dia após dia. Para ele, ter participado do elenco de A Bíblia é uma experiência para a vida toda. Coloquem Deus em tudo e todo o resto virá. E como é que você acha que vai ser o acolhimento da série no Brasil? O povo brasileiro é um povo apaixonado, é um povo muito autêntico, isso eu gosto. E é uma série que fala da fé, fala em acreditar, fala em coisas positivas, em esperança. Que era essa a mensagem de resto de Jesus, fala de amor. São tudo coisas que, independentemente da religião de cada um, independentemente do país e da cultura onde possa estar a passar, são coisas universais. Deus criou os céus.